Olha, vocês não viram o episódio de Greg Mills, vejam que tá muito bom. Ó, você pode acessar esse documento que eu criei aqui pra aula de hoje. Contando aí a câmera do celular, o prester coach, que é um pizza, ou então acessar o endereço cair, tá? É google.com.br, barra, flourish, underline, coda2022. Tá aí, google.com.br, barra, flourish, underline, coda2022. Vou comentar aqui o, comentar o negócio aqui, comentar o treino. Todo mundo conseguiu acessar esse google doc aí? Pode favoritar então. Bom, beleza. Pessoal, boa tarde de novo. Meu nome é Paz Cúlio. Eu trabalho lá no Google, numa equipe chamada Google News Lab. E a gente trabalha com jornalistas, já treinamentos, faz parcerias, vários. Apesar de que o Flourish não é uma ferramenta do Google, mas a gente apoia o Flourish como ferramenta, eu sou jornalista também, sou de BH, nasci, cresci em BH, comei na PMG, trabalhei na Globo, na Veja e também sou um dos fundadores da escola de dados. E hoje eu estou trabalhando lá no Google. E aí eu preparei essa aula aqui, mas eu queria saber se vocês, pelo menos, me lembram a alguém que já conhece ou acha que conhece o Flourish. Nem todo mundo. Algumas pessoas, quase todo mundo, nem todo mundo, nem todo mundo. O Flourish, ó, essa oficina é 100% bom na massa, tá? Não precisa ser slide, não precisa ser nada. A gente vai entrar de cara na ferramenta e vai fazer algumas coisas juntos. Então, vamos devagarinho. Mas eu vou falar aqui que o Flourish é o seguinte. O Flourish, ele é um aplicativo de visualização de dados que ele te dá o poder de você se transformar no seu próprio designer, nos seus próprios projetos de visualização de dados. E o legal do Flourish é que ele é feito por um estúdio de design e ele já traz consigo todas as boas práticas de design. Então, ele não é um mantenamento que vai fazer você passar vergonha com seus colegas designers. Vocês vão fazer visualizações interessantes, visualizações bonitas. E o legal do Flourish é que todas as visualizações dele, tudo que você for abrir no Flourish, ele vai te dar um exemplo de base de dados que é usada para carregar aquela visualização. Então, se você, mesmo que... Assim, a gente vai só arranhar esse período do Flourish. Mas, para todo o resto, você pode abrir sem medo e olhar lá na aba de dados para você ver como você tem que preparar a sua base de dados para carregar a sua base de dados no Flourish. Então, depois que você preparou os seus dados, fica muito fácil fazer coisas no Flourish. Entra aí, entra aí. Então, uma das coisas que eu queria que vocês se preparassem psicologicamente é que nem tudo na vida vai ser como vai ser na oficina de hoje. Então, eu vou dar a maior parte dos dados, eu vou dar um mastigado. Mas, o mais difícil do Flourish não é fazer a visualização, é preparar o dado para carregar a visualização, tá? Esse é o mais difícil. Porque, às vezes, o dado, ele não vem mastigadinho do jeito que a gente precisa para carregar no Flourish. Ele é tão lindo, né? Você vai lá no site do IBGE, baixa a base certinho do jeito que ela precisa encaixar lá no Flourish. Então, baixar os dados do TSE. Isso raramente vai acontecer. Mas eu vou dar algumas dicas. Então, vai ter algumas coisas aqui durante a oficina que vão ser dicas de Google Sheets. Eu vou mostrar para vocês alguns truques para deixar a base de dados melhor, tá bom? Então, tem alguns links aqui. Eu vou começar de baixo para cima, para esses links. Por que eu vou começar de baixo para cima? Eu vou começar de baixo para cima pelo seguinte. O último link... Oi, bem-vinda. Tudo bem? Acesse esse link que está aqui para você poder acompanhar a gente, tá bom? O último link é Tutoriais. O Flourish tem uma documentação extensa de como usar. Mesmo que você não saiba inglês, porque está tudo em inglês, bota no fundo do tradutor, que está tudo certinho. Fica tranquilo de entender. Não é para quem tem feito, mas fica tranquilo de entender. Então, salva esse endereço aí, que são os tutoriais. Para saber como é que essas visualizações funcionam e tal. E o Flourish, ele é muito bom, porque ele pode ser tanto um treinamento muito básico de visualização, mas ele pode ser um treinamento muito avançado também. Então, se você tiver conhecimento de programação, você pode acessar a API de visualização do Flourish também. Se você não sabe, não fez ideia do que eu falei nessas últimas duas frases, faça os cursos escondidados sobre a API de programação. Se você não sabe. A outra coisa que eu queria falar é o segundo link que está aí, que é o peça um upgrade para a sua redação. O apoio que o Google dá para o Flourish, significa que todo mundo que trabalha em uma redação, não pode ser eu-keep. Tem que ser em uma redação mesmo. Se você é frio, não dá. Mas se você trabalha para uma redação, mesmo que você frie para uma redação, você pode pedir uma conta pró do Flourish paga pelo Google. Então, você pode acessar todos os recursos profissionais do Flourish, que é tirar, colocar a sua própria marca, pode colocar várias pessoas na mesma equipe, você pode baixar as visualizações para rodar o seu próprio servidor. Então, tem várias sessionalidades super legais. Pouca gente conhece. Então, clica nesse link, e aí diz lá, manda no e-mail e tal, tem um formulário que vocês preenchem, e aí eles fazem essa apresentação. Se eles demorarem muito a responder, está aqui, o meu Twitter, que também é o meu e-mail. Então, se você colocar arroba Google.com disso aí, ou me seguir lá no Twitter, pode mandar uma DM, que eu respondo mais rápido que o e-mail, inclusive, fica assim, Mar, pedi lá e não está andando. E aí a gente vai e conversa com o pessoal do Flourish para liberar o processo para quem for pedir atualização. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Olá, bem-vinda. Beleza? A gente está pedindo o pessoal acessar esse link aqui, para poder começar a oficina. É google com ponto no meio barra Flourish underline coda 2022. O pessoal só vai carregar o link. Underline coda 2022. Beleza. Aí agora, o primeiro link, que é o link da pasta com os arquivos, vocês vão clicar nela aí, e aí vão ter três arquivos. O primeiro arquivo é uma planilha do Google, onde eu já coloquei tudo para vocês. O segundo arquivo é um arquivo geojason, que já eu explico o que é. E tem esse documento, o próprio documento aí, tá? Vamos abrir a planilha juntos, então. Esses dados aqui, tem várias pastas lá embaixo, tá vendo? Tem a pasta Festa Junina, tem a pasta Neymar Messi, tem a pasta Segundo Turno Minas Gerais, tem a pasta Partido e tem a pasta Aeroportos. Eu já deixei mastigadinho os dados aí para vocês, gente, olha que sucesso, Marquinha? Já recebeu os dados mastigados, tudo certinho, tudo calculado, mas parte da oficina de hoje, como eu falei, vai ser o processo de como que a gente chega até essa planilha, tá? Então, se der algum erro, a gente pode sempre voltar para essa planilha aqui para poder carregar os dados, nós vamos fazendo um a um e eu vou mostrar para vocês na medida do possível como que eu capturei esses dados para colocá-los na planilha aí que é o fundo do gato, né? Então, eu vou mostrar para vocês. Então, deixa essa planilha ali numa aba, vamos lá para o Lurch. Deixa eu carregar aqui na minha conta por hora. Pouca aba, né, gente? Pouca aba, cara, Pouca aba. Pouca aba. Pouca aba. Beleza. Vamos lá, então. Flourish. Studio, que é o endereço do Flourish. Aí, vocês vão criar uma conta ou então logar para quem já tem conta. e eu estou carregando aqui a minha. Eu vou entrar com a minha conta aqui do Google que tem acesso a as funcionalidades Pro e eu já fiz uma pancalhada de visualização aqui. Se você criou sua conta a primeira vez, você, né, está acessando a primeira vez aí, você não vai ter nada aqui, tá? Vai estar tudo vazio, vai estar tudo em branco, não tem algum problema. Isso está tudo em branco. É porque você precisa criar as suas visualizações. Existem dois tipos de visualizações possíveis no Flourish. A primeira é a visualização propriamente dita. Vai ter uma visualização que vai incorporar o seu site para contar alguma história. Só com a visualização. E essa visualização ela pode ser interativa. O segundo tipo de visualização que o Flourish cria, que é esse botão cinza aqui, é o que a gente chama de história. Imagina que história no Flourish é um arquivo PowerPoint com várias visualizações intercomendadas. Então você pode contar uma história com as visualizações. E aí você pode colocar texto, pode colocar slides de ligação, e você pode transformar essa história num vídeo explicativo, por exemplo. Ou você pode transformar essa história numa interface que a pessoa vai clicar para frente ou para trás e o gráfico vai atualizar e mostrar coisas automaticamente. Então é uma ferramenta para você autorar histórias de visualização que você criou no Flourish. Então você pode puxar várias visualizações para colocar dentro de uma mesma história. Beleza? Então são esses dois botõezinhos lá em cima. E aí vejam, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, vejam que aqui a gente tem na barra lateral esquerda, a gente vai ter aqui uma forma de você filtrar suas visualizações e com o tempo se você usar o Flourish muito vai começar a ficar meio desorganizado, você pode criar pastas, você pode ver elas em formato de lista ou em formato de thumbnails, você pode filtrar elas por data de edição ou ordem alfabética, você pode, por exemplo, deixar uma visualização travada e aí colocar senha nela para só outra pessoa poder entrar para colaborar com você ou então você pode publicar para qualquer pessoa na internet acessar. Então para a gente criar nossa primeira visualização a gente vai clicar nesse botão azul aqui ó, New Visualization e aí agora a gente tem um mundareu de visualização aí na frente de vocês, né? Mundareu eu não vou conseguir a não ser que a gente ficasse o código inteiro nessa sala eu não vou conseguir passar por todos os tipos de visualização que estão aqui então vou fazer um sobrevoo super rápido só para indicar para vocês dar um saborzinho do que é cada uma e aí a gente vai entrar sim em algumas especificamente tá? Então aqui nessa primeira parte são gráficos de barra e gráficos que eles chamam de pizza nunca usem gráficos de pizza pessoal nunca usem gráficos de pizza o melhor gráfico de pizza é aquele que a gente converte em gráfico de barra tá? Então não façam gráfico de pizza gráfico de pizza não e aí não me explicaram porque a gente não deveria fazer gráfico de pizza mas aí depois eu aprendi tem existe um cara que ele estudou visualização de dados e ele fez a visualização de dados na percepção humana na visão uma das conclusões que ele chegou é que para variáveis lineares como é o caso de né? se eu for dizer aumento do salário mínimo ao longo do tempo ou então as partes de um todo para variáveis lineares de crescimento linear a gente não deve usar gráficos de área porque a percepção do crescimento de área não é o crescimento linear então quando você vai colocar o dobro de uma área o dobro você vai colocar 100 e um ciclo que é metade daquele ciclo o olho humano não consegue entender muito bem que aquele ciclo menor é metade ou então que aquela parte ali é um terço então é por isso que a gente não deveria usar gráficos de pizza nunca para variáveis lineares tá? normalmente apresentação de área para mostrar a diferença de variáveis lineares é péssimo então via de regra não utiliza tem um tanto de outros gráficos bonitos de barra então usem gráficos de barra e aí tem vários tipos de gráficos de barra aqui com linha também eu não vou entrar em detalhes depois vocês podem acessar eles aí vocês e aí em seguida a gente tem uma parte de mapas inclusive mapa brasileiro tá gente a gente pressionou o pessoal lá de Flourge para colocar o Brasilzão e o Brasilzão está aqui com os estados ocorre que a gente não consegue olhar municípios mas eu vou ensinar para vocês hoje como fazer uma visualização de mapa com os municípios do estado mais lindo da federação que é a cidade de Minas Gerais tá? então mapas aqui vou mostrar para vocês pode fazer mundo enfim dá para fazer vários tipos de visualizações de mapas a gente também tem uns gráficos de scatter esses gráficos espalhados de distribuição que aí tem vários tipos de gráficos de bolha de pontos conectados enfim tem vários tipos aqui a gente também tem mapas tridimensionais e aí vai usar efeitos da placa de vídeo né para fazer noção de tridimensionalidade e aí tem vários pontos animados mapa de calor linha e aí não se preocupe que cada uma dessas visualizações pode ficar e lá vai ter uma aba de dados e vocês vão poder ver porque é a planilha que alimenta aquela visualização então você vai poder replicar a planilha para aumentar para fazer a sua própria visualização tá? não é complicado não a gente tem também gráficos de hierarquia que aí tem tree mapas sunburst a árvore radial os círculos um em cima do outro e também barras hierárquicas esse barras hierárquicas é é um dos que eles utilizam para fazer aquelas alteração de de tem vários vídeos do youtube que é isso tipo bandas ao longo do tempo a gente tem o corrida gráfico de corrida que eu vou ensinar vocês a usar hoje com dados de cool trends para mostrar como é que faz essa corrida de interesse ao longo do tempo isso é muito útil para eleições é muito útil para mostrar interesse em tópicos diferentes então dá para a gente fazer a gente tem gráficos de radar que eu vou pular rápido a gente tem aqui o gráfico barra de corrida que eu mencionei aqui explorador de dados a gente tem diagramas sunken que são bonitos mas complicados de fazer então você tem uma grande base de dados para fazer a gente tem medidores aqui que eu acho super cafona e a gente tem também esse gente cafuné o medidor assim mas tudo bem a gente tem também o draw the line que é super legal como recurso interativo que você pode dizer para a pessoa olha a educação no Brasil recebeu investimento de tantos reais até aqui em 2017 quanto você acha que foi até esse ano aí a própria pessoa vai lá e desenha e depois você dá a resposta então é um recurso interativo super legal para você poder trazer interatividade para as suas organizações a gente tem mapa de calor em diferentes níveis a gente tem mapa de marcadores a gente tem um sabe aquele antes e depois você pode usar imagens por exemplo do street view para mostrar como é que era uma rua antes depois você passa você escorrega com o mouse assim um negócio acima você consegue ver isso aqui no flash também muito fácil você coloca a foto antes a foto depois e ele passa para ser automaticamente já você pode exportar tem vários tipos de slider aqui você pode passar o mouse por cima e só iluminar uma cena você pode fazer uma parte ficar embaçada e a outra foco ou você pode ter essa janela a gente tem pictogramas a gente tem mapas de esporte então tem de atletismo de ciclismo de natação tem visualizações de pesquisa para fazer representação de pesquisa inclusive pesquisa com mapa a gente tem também visualizadores de tabelas a gente não quer uma visualização só quer mostrar tabela e a pessoa poder buscar aquela tabela então ele cria uma tabela criativa para você resultados do Enem sei lá aí você vai digitar o nome da universidade vai digitar o praga para ele selecionar seu nome na universidade que você fala o seu treino é simples você tem um navegador de tabela também esse aqui o searchable database a gente tem gráficos de timeline gráficos de bolha cartões que você pode fazer também diagrama de acorde conexões ao redor do globo gráficos de rede você pode ter um contador de número gráfico de parlamento que eu vou ensinar vocês a usar hoje a representação a gente vai usar dados desde 2014 como é que estavam os partidos em 2014 em 2018 e agora na nova legislatura a gente tem gráficos de slope gráfico de esporte para futebol e basquete anotador de texto nuvem de palavra resultado de eleição visualização de um texto em três dimensões um mapa de ar um contador contagem regressiva um gantt de gestão de projetos a gente tem quiz e até um anotador de SVG é muita coisa é coisa para caramba tudo que você precisar de visualização basicamente você vai ter aqui se você não tiver muito jeito de você contar para contar com algum desse porque é muita opção e aí qualquer uma dessas visualizações como eu falei para vocês vocês vão clicar em uma delas puxa achei muito legal esse mapa de calor por exemplo aí eu vou clicar aqui no mapa de calor e aí o Flourish ele vai te receber com essa interface que ela é mais ou menos parecida para todas as visualizações e aí vamos nos ambientar aqui primeiro com a interface do Flourish tá no canto superior esquerdo você tem aqui o botão para você voltar para casa se você tiver com medo alguma coisa você pode sempre voltar para casa você pode dar um nome para a sua visualização que é aqui que vai dar um título para ela aqui vai ter indicação se essa visualização está pública ou privada com o seu nome aqui o autor de quem fez passando para o lado de lá a gente pode exportar e publicar essa história ou a gente pode criar uma história a partir da visualização ou adicionar a outra visualização e esse menuzinho aqui que é um dos mais importantes é o que? aqui a gente pode colocar em tela cheia aqui a gente vai ter três visualizações que é como essa visualização apareceria numa tela de computador numa tela de tablet ou numa tela de celular ele vai te dar esse preview para você poder ver aqui tem as configurações de tela que você pode acessar aqui tem duas opções duas abas a aba de preview que é a visualização rápida da sua visualização em tempo real como ela está ficando à medida que você a edita e essa aba aqui é a aba de dados é a aba mais importante que é os dados que estão alimentando essa visualização e aí vejam que tem é muito parecido com uma planilha e tem várias abas então aqui nessa aba aqui de regiões não tem nada está vendo? mas se eu ligar aqui em pontos vejam que já tem dados aqui ele está me dando três dimensões o número de turbinas eólicas então tem um número absoluto em cada uma das linhas e aí B e C é latitude e longitude então são coordenadas geográficas para cada um desses pontos então esses são os dados e aí você tem aqui informação geográfica para indicação de pontos de fronteiras internacionais e não tem mais nada aqui então o mais importante aqui é pontos e aí o que que vamos passar aqui para o lado direito para essa parte aqui você pode enviar dados para cá então você tem um arquivo CSV no seu computador você pode enviar esse arquivo para lá se você tiver com preguiça de fazer isso você pode fazer do jeito toscão do jeito que eu faço CTRL C na planilha CTRL V aqui não tem tempo para a gente fazer isso não todo mundo faz isso tá gente você pode enviar dados e conectar tabelas que eu não vou fazer hoje que é meio complicado ou você pode importar isso aqui é só para o profissional quando vocês pediram o upgrade vocês podem colocar o CSV no Google Sheets porque lá no Google Sheets vocês podem publicar o Google Sheets e deixar ele como página da internet você pode exportar ele como CSV e aí você coloca essa URL aqui e aí por que que isso é legal gente porque toda operação que você fizer lá no Google Sheets automaticamente vai fazer a operação então é muito bom fazer isso muito muito bom principalmente se é uma planilha que está distribuída várias pessoas que estão colaborando para poder fazer atualização uma coisa colaborativa e tal já alimenta automaticamente a DSM muito bom eu estou pensando que ano passado eu fiquei ano passado não no redorafio atrizando muito o circuito todo dia quando você controlou o documento tá vendo tá vendo e a gente tinha pró na redação e tinha pró na redação eu não sabia mas agora você já sabe e você vai poder ganhar muito crédito na redação para chegar para o documento então beleza vocês podem mandar os dados por aqui ou fazer o ctrl c e ctrl v e aí aqui descendo aqui vou diminuir aqui para mostrar que aqui é que a gente começa a alterar a visualização você colocou os dados lá mas como é que eu faço a visualização ser atualizada desses dados a lógica do flourish é o seguinte você vai dizer para o flourish quais colunas devem entrar na visualização e aí cada visualização vai trazer opções diferentes aqui aqui ele está pedindo para você qual que é a coluna que tem latitude aí você coloca a letra da coluna é a coluna b qual que é a coluna que tem longitude é a coluna c e aí qual que é a coluna que eu vou usar para fazer a cor aí a coluna a então ele vai calcular a cor com base nos números então quanto maior o número uma cor mais quente quanto menor o número uma cor mais fria vai ser gerado o mapa de calor a partir da indicação que você fizer aqui ele está pedindo aqui também se você tiver esse dado na sua planilha a hora de início é a hora de fim porque você pode fazer um mapa de calor animado então se você tiver dados temporais como é que esses valores variam ao longo do tempo você pode indicar quais são as colunas temporais aqui e ele automaticamente anima para você fazendo a animação do calor mudar dependendo do tempo então se a gente fosse fazer por exemplo um mapa de queimada no Brasil eu tentei trazer uma base de queimadas para você mas assim era um giga a base de um mês e aí para eu limpar e tal eu vou deixar de ir para a casa para vocês e aí vocês vão poder fazer isso fazer um mapa de calor para mostrar as queimadas por exemplo na região amazônica nos últimos 5 anos e ver para onde que essas queimadas foram migrando dá para fazer com o queimado então beleza isso foi só isso é um tipo de visualização que foi o mapa de calor que a gente inclui então vou voltar aqui eu vou apagar isso aqui para virar lixo lá na minha na minha galeria tem algum tamanho de dados que eu saiba não se você se você chegar nesse limite você vai contar para a gente que eu saiba não mas assim sejamos vamos com o patrimônio se você é uma interface de visualização via navegador o próprio navegador possui um limite máximo de javascript que ele pode carregar então o flourish não tendo limitação mas o próprio navegador pode ter então cuidado usar base de dados muito grandes talvez um flourish muitos grandes muito grandes eu falo aqui gente com dezenas de milhões de links coisas assim aí talvez o flourish não seja o mais adequado então você tem que fazer alguma programação para limpar essa base ou servir dados mais leves para essa visualização aí vai ficar um pouco mais complexo então tá entenderam a lógica de entrar na visualização ver os dados ver como é que é e aí passa para lá então tá vamos lá voltar na nossa planilha para pegar aí a primeira a primeira a primeira tabela o que eu coloquei aqui eu fiz uma pesquisa no Google Trends de festa junina do dia 1º de junho desse ano ao dia 30 de junho desse ano que é o mês de festa junina e eu queria saber quais são os estados que mais buscam por festa junina então vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz eu fui lá no Trends quando o Rumo Tom aí eu vim aqui digitei festa junina e aí eu peguei aqui festival brasileiro esse aqui festival brasileiro festa junina no Brasil talvez dê diferente para ver o que está agora mas sim aí eu vim aqui Brasil e eu coloquei período personalizado e eu coloquei aqui cadê os 6 aonde é porque a data está no formato americano então aqui é o mês 6 do dia 1º mês 6 até o dia 30 mês de junho e dei ok aí ele me gera essa visualização e aí eu vim aqui no mapa de interesse por sub-região e eu baixei esse arquivo CSV aqui esse arquivo CSV aqui entendeu esse arquivo CSV eu importei eu importei para cá isso que eu fiz tá mais nada e aí o que a gente vai fazer agora a gente vai mostrar no Flourish na visualização Brasil usando cores quais são os estados que mais buscam por isso então vamos lá no Flourish a gente a gente vem aqui no no na parte de mapas e aí tem Brasil aqui tá vendo Brasil então cliquem aí no Brasil aqui ó bem nessa parte aqui ó então vou clicar aqui Brasil e aí ele vai carregar o mapa do Brasil já com alguns dados tá vendo ele já vai ter alguns dados aqui eu vou colocar um nome para essa visualização colocar aqui festa junina 2022 e aí eu vou clicar aqui nessa parte de dados e aí vejam que ele me dá três abas ele me dá a aba de regiões que são as informações geográficas para desenhar as regiões ele me dá os estados já escritos aqui e ele me dá também os valores aqui ó valores aqui que eu não sei o que que é que são esses valores mas ele colocou valores aleatórios ele colocou aqui também pontos pontos que marcam as capitais do Brasil tá isso aqui são as coordenadas geográficas das capitais e ele não colocou nada em linha então a primeira coisa que eu vou fazer é limpar essa parte de pontos porque eu não quero que os pontos apareçam tem duas formas de fazer isso selecionar tudo no braço e apertar delete ou mais elegante clica aqui na setinha para baixo da aba e tem ali a última opção que é uma borracha que tá falando clear sheet você clica nela e a planilha vai embora e aí vejam que lá no canto inferior direito lá embaixo ele te dá uma visualização rápida da sua visualização os pontos já desapareceram então já sumiram tá te mostrando em tempo real o que que tá acontecendo com a sua planilha então a gente vai focar nessa parte aqui de regiões e aí como é que a gente faz os estados aqui eles não estão em ordem alfabética mas a gente vai colocar eles em ordem alfabética pra facilitar a nossa vida então eu vou clicar aqui ao lado do B vai aparecer essa setinha pra baixo e eu vou colocar ali classificar a coluna de A a Z e aí ele vai colocar aqui em ordem alfabética beleza? por que que eu tô fazendo isso? porque eu vou fazer o control C eu vou fazer mesmo eu vou vir aqui na minha planilha que também tá em ordem alfabética aqui e eu vou só copiar os números que tão aqui ó vou copiar esses números aqui selecionei todos esses números copiei e aí eu vou voltar lá no Flourish vou apagar esses números que tão aqui vou clicar lá na primeira célula e fazer control V beleza? então só copiar os números lá da outra planilha mas não se esqueçam de colocar em ordem alfabética senão ele vai copiar os números na alta em errada tá? e aí você vai ver que as cores dos estados vão mudar automaticamente e aí se a gente tiver todo mundo a mesma coisa o seu mapa aí vejam que a gente não precisa fazer nada né aqui a geometria já tá indicada como coluna A o nome dos estados já tá inserido aqui como coluna B e os valores como coluna C então a gente não precisa mexer em nada ali e quando a gente volta aqui no preview vejam que o mapa já tá já tá já tá refletindo o que os dados estão dizendo que é nessa nessa consulta que eu fiz a Paraíba foi o estado e o estado tá mais escuro é o estado que mais teve interesse por peças de menina nesse período que a gente buscou mas a gente pode brincar porque a outra coisa que eu não falei ainda do Flourish é que na parte de visualização você tem essa parte aqui da direita em que você tem absolutamente todos os controles pra deixar essa visualização do jeito que você quiser nós vamos passar um a um pra eu mostrar isso aqui vai variar dependendo da visualização mas só pra vocês terem uma ideia então nessa visualização aqui que é o mapa de projeção a gente vai ter alguns temas que a gente pode carregar automaticamente tem uns temas do time de Google Trends ou você pode colocar nenhum tema você pode escolher o tipo de projeção de mapa pessoal para os nerds de mapa aí ó você pode escolher o tipo de projeção dependendo do tipo de projeção que você colocar o mapa vai ficar muito doidão quer ver? olha só essa aqui ó é paraíba aí então é ampla né paraíba aqui é ampla e o ris tá com 30% em relação a paraíba exato então tem várias projeções diferentes aí que vocês podem usar que vai deixar o Brasil do jeito que vocês acharem que tem que ficar tá então a primeira coisa é projeção a segunda é os limites que ficam ali em volta escrito balance são os limites você pode colocar automaticamente para ele encher o mapa automaticamente ou você pode colocar o mundo porque aí ele vai colocar o Brasil em perspectiva no mundo e aí eu não recomendo porque a gente só está carregando o mapa do Brasil ou você pode usar opções avançadas para você mesmo colocar as suas opções de projeção eu sempre deixo no alto para não ter problema tá o padding que é a opção seguinte é para vocês colocarem mais margem em cima na direita ou embaixo você deixa abrir que se o mapa estiver muito encostado nas bordas para o seu gosto você pode aumentar essas bordas aí e dar mais espaço de respiro tá porque o padding a gente significa isso aí a opção seguinte é que a gente chama de camada da região camada da região é corresponde a aba de região aqui ó então tudo que a gente for mexer nessa parte aqui de região quer dizer aquela parte que a gente está visualizando de fato então aqui a gente vai poder mexer com as cores a gente vai poder mexer se vai ter contorno a grossura do contorno tudo o tipo de coloração que a gente vai fazer se ela é sequencial ou se ela é categórica a paleta de cores que a gente vai usar então estou usando azuis aqui mas a gente pode usar laranja a gente pode usar verde a gente pode usar a gente pode inverter o mais claro é o mais buscado e o mais escuro é o menos buscado então vocês podem fazer tudo 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 que vocês quiserem inclusive dar uma opção para valores que estão faltando se tiver algum valor faltando faz o que com esse valor ah preenche com quadradinho preenche com nada preenche de preto então vocês tem controle sobre isso também vocês podem colocar uma sombra no mapa olha só que legal vocês podem configurar a posição dessas sombras dá para fazer muita coisa a camada de pontos a gente não vai mexer porque a gente tirou os pontos a gente não tem pontos então a gente não vai mexer na camada de pontos e a camada de globo e essa grade eu costumo não colocar porque eu acho que deixa o gráfico poluído que é você colocar os meridianos ali para dar a capacidade que está no globo alguma coisa assim então não coloca aqui mais menos é mais então diz erro e aí tem os controles vocês podem vocês editam aqui os tipos de controles que vocês vão ter se vocês vão colocar se tem por exemplo uma animação vocês podem colocar o tipo de play ou pause vocês podem colocar negrito o tipo de menu drop down o tipo o estilo do botão que vocês vão colocar também tem uma barra de busca aqui vocês podem colocar aqui os estados e aí ele vai se tiver muita coisa você pode digitar o nome do estado e achar a barra de busca é sempre o que você coloca como name aqui tá o que você colocou como name vai para a barra de busca quando você passa o mouse em cima do mapa tá vendo que tem uma janelinha de pop-up que aparece com informações você pode editar essa janelinha de pop-up também aqui no pop-up internos então você pode tirar desabilitar ou você pode colocar os estilos o texto vai ficar centralizado ou em negrito tamanho do texto tipo de fonte e por aí vai então dá para mexer muita coisa também você pode editar a máquina de busca você pode colocar um texto padrão na máquina de busca tipo assim ó busque por estado e aí na hora que eu clicar aqui ele já vai aparecer ali busca por estado você pode dar esse é um toque né de classe que o seu usuário vai agradecer quando você quiser beleza você pode também colocar sugestões se você marcar essa opção aqui que está ali debaixo do placeholder text quando a pessoa começar a digitar ele já vai sugerir para a pessoa as opções que estão disponíveis então não precisa nem digitar ela pode escolher aqui isso facilita também na interatividade vocês podem mexer na legenda né todo mapa toda visualização é bom ter legenda para você colocar o azul é tal o claro é tal então vocês podem mexer na legenda aqui também vocês podem aplicar um zoom nesse mapa se vocês quiserem vocês podem mudar o estilo dos números colocar vírgula ou ponto e vocês podem também mexer no layout como um todo né mexer no plano de fundo as margens mexer no cabeçalho então esse título vai ser ó festa junina no brasil de 2022 e aí eu acabei de colocar esse título ele vai ficar com esse título lá pode ter um subtítulo você pode colocar um parágrafo explicativo também você pode colocar um rodapé e você também tem opções de acessibilidade que é a opção para leitores de tela pessoas que têm dificuldade visual elas usam leitores de tela para poder acessar o conteúdo e você pode incluir aqui uma descrição mais detalhada esse é um mapa do Brasil de acessibilidade aqui também vejam que no rodapé você pode colocar a fonte e o link para a fonte também é muito importante você pode colocar também um logo da sua organização você pode mandar uma imagem e aí vai carregar o logo da sua organização para fazer aquele mapa ali beleza alguma dúvida certinho então tá então vou passar para o próximo podem deixar isso salvo aí na sua na sua galeria e eu vou passar para a próxima visualização a próxima visualização é Neymar Messi o que eu fiz aqui eu peguei no Google Trends também eu peguei do dia foi no último ano tem como eu colocar o número em cada estado por exemplo a saída foi o que mais teve mas aí tem no mesmo senha escrita tem tem como você tem como você colocar colocar os rótulos tem você vai lá na na região se não me engano e você consegue colocar que os rótulos vão aparecer eu tenho certeza não sei se vai ser peraí não gostaram pode Olha lá, ó Lembrei Quando você vai na parte de dados Tem aqui uma coluna Que é label, tá vendo? Aí você indica pra ele Que a coluna de label vai ser a coluna de valores A C E aí na hora que você coloca isso Os números carregam no mapa, tá vendo? Você vai aqui no data E aí aqui você coloca o C Nesse quadradinho aqui Você coloca o C Beleza? E aí tem como Aí tem como você aumentar o número 5 Aí é em label Tem Por isso que eu não tava Por isso que eu não tava mudando O que eu não tinha indicado É Aí tem como você aumentar o número 5 Que é na parte de De legões Regiões e legões Isso Regiões Labels Aqui Aí tem aqui o font size Vou aumentar aqui Muito grande Dá pra aumentar assim Tá vendo? Você pode deixar um outline Enfim Enfim Você pode inclusive priorizar As labels Eu posso colocar aqui por exemplo Paraíba Que ele vai dar a prioridade aqui Você pode esconder Labels também Vou colocar aqui Bahia Será que eu vou esconder Bahia? É Eu vou esconder Bahia Então Ele tá mostrando aqui só o da Paraíba Enfim Dá pra vocês Dá pra vocês Editarem E darem mais controle Pra essa questão Dos rótulos também Boa pergunta Vamos passar pro próximo Neymar e Messi Eu vim aqui no Google Trans E coloquei Neymar Jogador de futebol E Lionel Messi Que é jogador de futebol também E aí eu coloquei Eu vou colocar aqui no último ano Nos últimos 12 meses Vejam que tem uma diferença aqui O Neymar Ele é mais buscado na média No Brasil Mas o Messi é mais buscado Que o Neymar No mundo Então eu acho que eu baixei os dados No mundo Então o que eu fiz? Eu baixei esse CSV aqui Que é esse CSV Ele já dá a comparação dos dois E aí eu coloquei aqui na planilha Esse é o CSV Só que pra visualização que eu quero Vejam como que é a visualização que eu quero Eu quero fazer uma corrida entre eles Que é aquele gráfico de corrida Olha só Esse aqui Nova visualização É esse gráfico aqui De corrida Vou fazer o gráfico de corrida simples Tá? É o Lion Chart Race Aqui ó O simples Vou clicar aqui nele E aí vejo que ele já tá me dando aqui Um exemplo De uma animação de corrida que vai acontecer E aí quando eu vejo lá nos dados Vejam que esses dados aqui Eles tão colocando cada ano Numa coluna diferente E o Google Trends Ele me dá A variável temporal Numa coluna Numa coluna só Ele é os valores de uma coluna Eu preciso transformar Cada linha dessa Numa dimensão Então cada linha dessa Eu preciso transformar em coluna Transformar linhas em colunas Que são um problema comum Na sua jornada de jornalismo de dados Que é transporte os dados E aí como é que a gente faz? A gente pega Vai copiar aqui Esses dados todos Então eu vou copiar todos esses dados aqui Apertar com o botão direito aqui Copiar Beleza? Então selecionei todos os dados Menos a Menos a Não, se bem que você pode Seleciona o cabeçalho assim, melhor Seleciona tudo Ctrl C Ou com a de C Se tiver no Mac E aí você vai Com ele na memória Você vai em colar especial Dados transpostos E aí vem a magia acontecendo Olha que lindo Não é maravilhoso isso? Aí o Ctrl V tem que ser o colar especial Tá pessoal? Vocês copiam Clica com o botão direito E aí tem esse colar especial Dados transpostos E aí tem esse que tá aí Vocês conseguiram? Não A gente não pode editar Ah pessoal Vamos fazer uma cópia então Dessa planilha Se não todo mundo vai editar A mesma família Aí não dá né? Imagina todo mundo dando contra o ovelho A mesma família Ia ser ruim né? É isso Não, não Desculpa Fala em mim Eu devia ter falado pra vocês Que só tem uma cópia no início Não tinha Foi brigadinha Então passa uma cópia Que agora vocês vão poder editar Tranquilo É isso É o colar especial O colar especial É o que tá na tela ali ó Colar especial Dados transpostos Esse aí no meio Aê garoto Olha só Não é lindo? Fala que não é lindo Cara já Vem mastigado Transformou todas as linhas Em colunas Pessoal Aí agora Vamos voltar lá no Flourish Pra vocês verem Olha só É isso aqui que o Flourish Tá me pedindo né? Olha só O Flourish tá colocando Cada coluna Tem que ser uma data diferente Então A gente vai apagar Todos esses dados Que estão aí Pode apagar aí Então clica na setinha lá E Clear Sheets Apagou Sumiu tudo Dá uma dó né? E aí a gente vai vir aqui E a gente vai copiar Esses dados Do jeito que tá aqui Que a gente colou Do jeito que tá aqui A gente vai lá No A1 No canto superior Esquerdo da planilha A gente vai lá e dá Ctrl V E aí vai falar Caramba Você tá colando Dado pra caramba Você tem certeza? Aí você fala Sim E aí beleza Aí vai ficar desse jeito Aí agora a gente vai precisar dizer Pro Flourish Onde que estão os dados Em qual coluna Tá o label Em qual coluna Tá os valores E tal A gente vai ter que alterar O que tá aí Então a gente tá falando De Neymar E Messi Não é? Neymar e Messi Vamos mudar isso aqui Colocar aqui O jogador Então O rótulo Que vai aparecer O nome Tá na coluna A Então todo mundo Coloca a coluna A Nesse de label Aqui Beleza? E espera um pouquinho E aí os valores Estão da coluna B Até a coluna BA Lá na frente Isso A1 Embaixo Embaixo Agora Embaixo Vamos lá É isso Então Lá Lá nos valores A gente vai colocar B Tracinho BA Que é Da coluna B Até a coluna BA Beleza? Agora Você pode voltar Já direto No preview Pra ver Como é que tá A visualização Já tá Já deu Já tá dando A animação Tá vendo? Ele colocou Lá em cima As datas Das semanas E você já tá vendo Automaticamente As bojinhas Indo pra frente Mas tem um problema Aí Não Bessoal Tá muito lento Não tá? Não tá? Tá muito lento Vai lá no preview Ó Deu nada Deu nada Não tá muito lento Gente Então Então vamos aumentar A velocidade Vai aqui na opção Animação Aqui na direita Ó Animação E aí ele tá colocando Que a animação Aí vai ter Essa animação Em Milissegundos Tá demorando Tá demorando demais Vamos colocar aqui 250 E ver o que acontece E aí dá replay lá Lá no canto superior Esse aqui tem replay Ó Agora tá mais rapidinho Mais interessante Né? E aí Gente Não vou passar Por todas as opções de novo Porque é muito parecido Mas Assim como o outro gráfico Você consegue mudar O título Colocar um parágrafo Explicativo Você consegue mudar O estilo A grossura Das linhas As cores Você consegue inclusive Colocar as fotos Dos jogadores Que você quiser Aqui na parte de dados Ó Você vem aqui Em captions E aí Tá vendo que a coluna D é a imagem Você pode colocar Um URL Ali Que aponta Para uma imagem Que você vai Em algum lugar Que você tenha Com a imagem Do rostinho do jogador Beleza? Marcos Por exemplo Se eu fiz Nesse template Eu não gostei Porque dá pra trocar Tem que começar Você clica na casinha Clica na casinha Ele vai estar aqui Mas você pode escolher Outro template também Mas aí eu tenho que apagar isso Não Você não precisa apagar Ele vai ficar salvo lá Você pode voltar aqui nele A hora que você quiser Tá aqui O que não dá pra fazer É tipo assim Eu vou mudar A cara desse template Com esses mesmos dados Porque cada template Tem uma formatação De dados Diferente Então não dá pra você Aproveitar a mesma barra Entendeu? Então você tem que carregar Uma animação nova Agora eu entendi O que você perguntou Então você tem que começar Uma animação Do zero Tá bom? Beleza, pessoal Vamos então Alguma dúvida sobre isso aqui Dá pra fazer um monte de coisa Nesse aqui também Mas eu vou passar pro próximo Porque senão a gente não vai conseguir ver tudo Beleza? Até que horas que a gente tem mesmo? 5 e 40 5 e 30 5 e 30? É 17 e 30 Esse é mais curto É Tá bom Então beleza Vamos pro próximo O próximo que eu preparei Aliás Vamos deixar o segundo turno Por último Porque ele é o mais Mais temperado 17 e 15 17 e 15? É Que isso? Não Vamos fazer aqui o de partido Tá, pessoal? O que eu fiz aqui? Não, não Vamos pegar o partido primeiro Que é o partido Mas vamos fazer o segundo turno É Partidos Qual que é o lance aí? Eu já tinha os dados de 2014 Já tinha os dados de 2022 Aí eu fui lá Na unha E coloquei Os dados de 2022 também Qual que é o desafio aqui? Existem partidos Que em 2014 Não existem hoje Tipo União Brasil E partidos que mudaram de nome Tipo O Avante, por exemplo Mudou de nome O Agir Mudou de nome Se juntaram O BPS Mudou de nome Ou se juntaram Então O que eu fiz foi De todos os partidos Que foram eleitos Hoje Os que tinham representação Em 2014 Ou só mudaram de nome Eu mantive Os que não tinham Eu coloquei o partido Tinha zero Então a gente tem aqui As três Legislaturas Que coincidem com as eleições Gerais Do executivo brasileiro E ele já está formatado Aqui Mamão com açúcar Para vocês Porque é desse jeito Que a gente vai encaixar Lá no Flores O que a gente vai fazer? Vai para Nova visualização E a gente vai carregar Lá embaixo O de parlamento Eles têm O estúdio Kill Então o que faz O Flores Eles são ingleses Por isso eles colocaram Aí no parlamento Da União Europeia E tem esse padrão A gente vai colocar O padrão O padrão já carrega Aqui bastante coisa E tal Só que a primeira coisa Que a gente tem que fazer É definir O número De cadeiras Do parlamento Quem sabe de cor Quantos etapas A gente tem? 513 Muito bem Então a gente vai colocar aqui Número de assentos 513 Beleza? E aí vocês podem alterar também O tamanho do arco Como vocês são Pessoas Todo sofisticado Vocês vão fazer A mesma visualização Que todo mundo Vocês podem alterar O tamanho do arco Aqui Para 100 Por exemplo Ou então Para 400 Para deixar ele diferente Do que se vê por aí O máximo é 360 Então você pode colocar aí 210 Todo mundo vai usar O padrão Entendeu? Então façam a visualização De vocês ficar diferente Aí olha só Ficou bonito 150 E aí vocês podem alterar Inclusive o tamanho interno Colocar aqui 20 Ou então Colocar 60 Aí olha Estou parecendo uma Bancagem de estado Beleza? Um arco-íris E aí como nas outras Visualizações Vocês podem alterar Títulos Podem cortar parágrafos Podem Tomar tal Dúmeros E por aí vai As cores E aí vamos lá Para a parte de dados Tá? A parte de dados Está vendo que é exatamente O que a gente tem No Google Sheets? É exatamente Então a gente só vai limpar Essa planilha Vamos limpar ela aí E a gente vai lá No Google Sheets Agora Copia os dados Que estão aqui E cola Lá no Flourish Vou colar Normal mesmo E aí Vejam a marcha Acontecer Já lá no preview E aí Alguém pode Contar mais Martú O PT Não é azul Martú O PT É vermelho Ou PL Sei lá Como é que eu faço? Porque não é Vergonha Não quero passar vergonha Você pode Usar aqui Na parte De cores Você pode Indicar Nessa caixa De texto Aqui As cores De cada partido Você pode escrever PT Dois pontos Red PL Dois pontos Blue Não sei o que Dois pontos Alguma coisa E vocês podem usar Inclusive Valores Hexadecimais A galera do design Sabe que é valor hexadecimal Pode usar valor hexadecimal Ou pode usar valor RGB também Beleza? Você pode Reordenar Enfim Você pode fazer Como você quiser E aí vejam que Essa visualização Do Flourish Quando você Passa em cima Das cadeiras Você vê Você pode Ou não Decidir Colocar Coisas Lá dentro Tipo Você pode Ter Apareceu O nome do PT Ou o nome do partido Está vendo? Ali embaixo Quando você Clique Você pode Colocar A legenda Ali embaixo Então tem Várias coisas Que vocês Podem Podem Esconder A tabela Se vocês Não quiserem Que essa tabela Estreja muito grande Vocês podem Esconder A tabela Então tem Muita coisa Que vocês Podem Podem mudar O nome da coluna Aqui Ganhou tantas cadeiras Perdeu tantas cadeiras Você vê Como é que Como que os partidos Estão evoluindo Ao longo do tempo Beleza? Então é isso É O que ele está mostrando aí O partido de esquerda Fica na esquerda O partido de direita Fica na direita O partido de centro Fica no centro Você vai ter que fazer Uma reorganização Manual O que ele está mostrando aí É uma classificação Por ordem De tamanho E aí eu percebi Um erro Aqui agora Tá gente Que é um erro Da base Que eu construí Para vocês Eu coloquei O ano Na ordem Invertida Então O ano Mais à esquerda Tem que ser O ano mais antigo Então vamos alterar Isso lá A gente tem que colocar 2022 Na frente De 2014 Então eu vou jogar Aqui 2022 Aqui para essa coluna E Vou jogar o 2014 Para cá E vou jogar o 2022 Aqui de novo Para esse lado aqui 2014 E aí agora sim A minha visualização Vai estar Correta Porque ele vai mostrar Eu estava querendo ver É isso Olha como o PR Tc O galera 66 Deputados A mais Olha o União Brasil Também A fusão do Vênus A PSL 59 Aí dá para ver Direitinho Eu consigo colocar Bomear Tipo cada bolinha Colocar Tipo os novos Candidatos De Prenor Você diz aqui Não Você vai conseguir Só grupos Ah tá Entendi É Você não vai conseguir Fazer com Cada uma das bolinhas Só com grupos E aqui Eu não entendi Que ele ficou Ele ficou Em branco Então Porque tem Tem lugares Tem vários partidos Ali Que é o PSL O DEM O PNN O AGIR E o DC Que não tem Deputado em 2022 Que não existe mais Esse partido Daí ele fica com essa Eu Eu acharia que sim A gente está aqui Com 513 Porque esse Esse aqui Ah não Os que não tem Ninguém estão aqui Esse cinza É o PDT? É o PDT Esses que estão Em branco Aqui É porque vai depender Do ano Se eu colocar 2022 Tá vendo que ele Enche tudo? Tá vendo? Aqui em cima Tem os anos Sim Se eu colocar 2014 Se eu colocar 2014 Ele não Ele não vai preencher tudo Porque são os partidos Que não existem mais Que são os partidos Que estão colocando zero Aqui Entendeu? Eita Mas aí ele não preenche Tipo A lançada Com o número De outros partidos Não Não Porque aqui É como se Tá faltando O novo Por exemplo Tem partidos Que existem hoje Que não existem Em 2014 Tipo o novo E ele tá com zero Em 2014 Então ele vai Enfim Beleza pessoal? Vamos pro próximo? A gente tem 15 minutos Pra mostrar Segundo turno em Minas Oi? Engraçado Tem que o cabo Com isso agora Não tem que o cabo Então Na minha base Tá faltando Deputado Pra 2014 É isso Tem que dar 513 centros Na minha base Tá faltando Uns 12 candidatos De 2014 Então ele tem que mostrar É isso É isso que tá dando problema Vamos lá Segundo turno Que é a sereja do bolo Eu vou tentar Mostrar pra vocês Qual que foi a minha jornada De caçar esses dados Tratar esses dados Baixar o shapefile De Minas Gerais Preparar o shapefile De Minas Gerais Pro flourish Carregar ele no flourish E fazer a visualização Vamos juntos? Estão preparados? Vamos lá gente Vai acontecer hein Agora Primeira coisa Eu fui lá No TSE Pedir os resultados Da eleição Vou colocar Resultados Eleição 2022 TSE Foi exatamente isso que eu fiz Tá? Aí eu vi aqui em resultados E vi que aqui Não era o que eu precisava Tá? Então não é aqui resultados É No site do TSE Onde você consegue baixar Você consegue Carregar tabelas Repositória Repositória É É Aqui ó Não sei se está Ai meu Deus Estou cursando muito Aqui ó Resultados Então eu vi aqui Votação nominal E aí tem vários filtros Aqui Aí eu coloquei Pra presidente UF Só Minas Gerais É O turno Segundo turno E aí ele me dá Isso aqui Mas Eu quero município Eu quero Regi É aqui ó Todos carros Municípios Acho que é do lado Do lado do UF Não eu estou clicando aqui Não mas Peraí Tá aqui Pá 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 Tá Não entendendo Não sei se Candidatos Municípios É na outra aba Na parte de baixo Aqui né Isso Obrigado É isso Aí eu baixei Essa tabela Como é que eu baixo Essa tabela Gerar arquivo Aí você baixa Um arquivo CSV Eu preferi Que ele viesse Um CSV No formato americano Porque o Google Sheets Já identifica automaticamente A vírgula O ponto e vírgula Você tem que manualmente Indicar Então beleza Aí embaixo Aqui Tá gerando a tabela Tá guardando Todo mundo tá fazendo isso Né Aí o Esse É isso aí Mas eu já tenho arquivo Então eu vim aqui Dica prof Se você quiser criar uma nova planilha Digite Sheets Sheets Ponto New E aperta enter Acabou Planilha em branco Simples assim Simples assim Doc.new Novo documento Slide.new Nova apresentação Form.new Novo formulário Gente É não uma empresa É uma mãe É uma mãe Esse Google é uma mãe É uma mãe Então tá Aí eu vim aqui Vou importar o arquivo CSV Que eu baixei Que é Esse arquivo aqui Ó Cadê? Tá aqui ó Esse CSV aqui ó Esse CSV aqui Eu passo ele pra cá Vou detectar automaticamente E vou Substituir a página atual Importar os dados Pronto Trouxe aqui O que eu precisava Só que quando eu olhei Nessa tabela Eu quis chorar Por quê? Ele traz os municípios Duplicados E aí ele traz Numa linha Lula Numa linha Bolsonaro Aí eu tô assim Caramba Comenta E aí me veio a ideia De fazer Cri, cri Tabela dinâmica Vamos fazer uma tabela dinâmica Por quê? O que eu preciso fazer, pessoal? Gente, quando vocês falam Esse processo Dá aquela travada A melhor coisa que a gente Dizer é sair E ir tomar matéria Ou tudo coisa Não insiste A gente precisa primeiro Visualizar o sucesso O que é o sucesso? Todo mundo lendo Essa matéria Qual matéria? Vai ter uma tabela E como que é Essa tabela? Tem que imaginar Essa tabela Qual que é a tabela Que eu preciso? Aí nós vamos lá no Flourish Pra ver qual que é a tabela Que a gente precisa Porque a visualização Que a gente vai fazer agora É uma visualização Na verdade não vai dar Pra gente ver Porque a gente não quer Revolver o mapa ainda Mas a gente quer A gente quer o seguinte A gente quer Que a gente tenha A lista de cidades Numa coluna E a gente vai querer ter Duas colunas Sendo que uma coluna é Lula E uma coluna é Bolsonaro E os valores dos votos Embaixo Não é isso? Como é que eu transformo Lula e Bolsonaro Aqui nessa planilha Eles estão em Só que tem linhas aí Entendeu? Como é que a gente transforma Isso aqui Em coluna Tabela dinâmica Eu vou mostrar pra vocês Agora como fazer isso Então a gente vai clicar Em uma célula só Qualquer célula E a gente vai inserir Tabela dinâmica Essa é a parte mais importante E todos os seus olhinhos Então tabela dinâmica Eu vou colocar aqui Nova página E aí a tabela dinâmica Olha só o que a gente imaginou Me lembra o que a gente imaginou Linhas O que a gente vai ter nas linhas? Municípios Então linhas Eu vou colocar aqui Município Município Boa Olha só Como que tá na tabela original Os municípios duplicados Olha como é que tá na tabela dinâmica Já já nós vamos bater palma pro Google E aí nas colunas O que que eu quero? Lula e Bolsonaro Lula e Bolsonaro Então eu preciso o que? Qual que é o nome da coluna aqui galera? É MN Vamos colocar o nome de guerra NM urna Então beleza Colunas Caraca Duas colunas Uma coluna Jair Bolsonaro Outra coluna Lula E aí eu preciso do que que seja preenchido Como valores pra baixo? Vamos olhar lá Eu preciso do Do Tá lá no fim né Quantidade de votos nominais Válidos Né Então eu vou colocar aqui em valores Lá embaixo Quantidade de votos nominais válidos Pimba É isso que a gente precisa Né E aí o que eu faço? Eu vou copiar Não tem Gente é Não tem falta de dignidade aqui Tá? Vocês vão Pode copiar na mão mesmo Tá? Vou copiar Tudo que tá aqui Tirando a última linha lá Vou fazer Ctrl C mesmo Vou criar uma nova Planilha Aqui dentro da mesma E aí eu vou Cuidado Quando você copia A tabela dinâmica Se você Colar Imediatamente Você vai colar A tabela dinâmica Então você tem que colar No colar especial Que é colar Só os valores Só que em vez de Sei lá Contra o Shift V Só isso Ctrl Shift V E aí você cola Só os valores Beleza? Então essa aqui já é O início Da nossa tabela Que a gente vai começar A jogar no Switch Mas eu quero uma tabela Mais bonita que essa Eu não quero só isso Eu quero outra coisa aqui Eu quero a porcentagem De votos Porque eu tenho Os números absolutos aqui E os números absolutos Eles variam demais Tem cidade que teve 500 votos Tem cidade que teve 1 milhão de votos Quando a gente colocar isso No mapa A maior parte Da cidade de Minas Gerais Tem menos de 30 mil habitantes Então a gente vai ter Uma cor predominante No mapa Com o Belo Horizonte Lá tipo Muito grande Muito escuro Entendeu? Então a gente vai fazer Por porcentagem E aí como é que a gente Vai fazer por porcentagem? A gente vai chegar aqui Nessa No primeiro aqui Na E2 Eu vou colocar Igual Vou deixar bem perto Eu vou colocar igual E aí galera É super simples Eu vou pegar aqui Eu quero pegar Se eu quero pegar Porcentagem de Lula Eu vou fazer igual Lula Dividido Por total Enter E aí o Google Automaticamente Ela vai falar assim Caramba Eu acho que eu posso Fazer isso pra todos Posso fazer? Pode Claro Passa E a mesma coisa Pro Bolsonaro Que vai ser Bolsonaro Dividido Por total Enter E o Google vai sugerir Claro Aí eu vou colocar aqui Lula Lula E aí eu vou colocar Entre parênteses Porcentagem E Bolsonaro Entre parênteses Porcentagem também E aí vejam Que eu posso formatar Aqui Pra deixar Como porcentagem Mesmo Pra não ficar Aquele número De casa decimal Então ótimo Já tem as porcentagens Aqui O que mais Que eu posso fazer Pra deixar Essa tabela Mais interessante Igual Essa tabela Que eu deixei aqui Eu posso Eu posso também Calcular Quem foi o vencedor Naquela cidade Porque Isso a tabela Não me dá A tabela original Ela só me dá Que o Lula Foi eleito E o Bolsonaro Não foi eleito Em outras cidades Eu quero saber Eu quero saber Quem ganhou Naquela cidade Como é que eu faço isso Isso gente Então vamos fazer Maior que Então eu vou ensinar Aqui o truco pra vocês A gente vai usar Uma fórmula Do Google Sheets Que chama If Então Que é como se a gente Estivesse conversando Com a planilha Então vamos fazer assim Se Significa o if em inglês Então Se O voto do Lula For Maior Que o voto do Bolsonaro Eu coloco Vírgula E entre as Vou colocar O vencedor Foi o Lula Né Caso contrário Vencedor Bolsonaro Então vai ficar Se Abre parênteses E 2 Maior Que F2 Vírgula Lula Vírgula Bolsonaro Porque a fórmula Funciona assim Se Aí a condição Da fórmula E aí se aquela condição For satisfeita O resultado seguinte Vai ser o que vai aparecer Caso contrário O resultado Se tem Então é isso que a gente Está fazendo Se o E2 For maior que o F2 Bota Lula Se não Bota Bolsonaro Eu aperto o enter Eita Deu o eixo Será que é ponto e vírgula? É ponto e vírgula Presta atenção Que aqui ele está indicando Se é vírgula ou ponto e vírgula No seu Tá? É ponto e vírgula Aí deu o eixo Ele falou assim Ah já vou fazer o preenchimento Automático Posso fazer? Pode E aí ele já vai me dar Quem venceu em cada cidade Tá? Então você já tem isso aqui Na tabela toda Isso vai ser um dado importante Na hora que a gente for fazer a visualização A outra coisa que eu coloquei na tabela também Que está Aqui Foi A porcentagem A diferença Que é o mais importante Eu Na verdade o que eu fiz foi Qual foi a porcentagem do vencedor E qual foi a porcentagem do perdedor E qual que foi a diferença Calcular a diferença é importante Vocês vão ver que pra fazer a visualização O melhor dado que a gente pode usar É o dado da diferença De votos E não o dado da porcentagem Então Eu vou colocar aqui A porcentagem do vencedor Então eu vou usar um outro if Se O lado de cá For Lula Se for Lula Igual a Lula Eu vou colocar a porcentagem do Lula Caso contrário Eu vou colocar a porcentagem do Bolsonaro Tá E aí ele vai me dar Todas as porcentagens Isso aqui é a porcentagem Porcentagem Vencedor Né E aí eu faço o contrário Pra fazer a porcentagem do perdedor Porque aí Se Aqui do lado For Bolsonaro Me dá Essa porcentagem aqui Que é a porcentagem do perdedor Caso contrário Me dá a do Lula Não é F2 Não, tá certo Não, peraí Não Tá errado Peraí Não é isso Se G2 Ah não É Lula Na verdade Se G2 Se o Lula Me dá a do Bolsonaro Caso contrário Me dê a do Lula Tá Que aí é o perdedor Aí ele vai Eu posso preencher tudo aqui embaixo Também E aqui é a porcentagem do perdedor E agora eu calculo a diferença Tá A diferença é 1 menos o 1 Tá Vencedor menos perdedor Então faça É isso, né Não 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 pode ser a diferença A diferença é o 1 menos o 1 Sempre Não pode ser o do perdedor Tem que ser a diferença do Lula Para o Bolsonaro Que aí sim vai dar a diferença Então vou colocar aqui a diferença Do voto no Lula Que é esse aqui Menos O Bolsonaro Que é o E2 e o F2 E aí ele vai me dar um valor Que vai do menos alguma coisa Para mais alguma coisa Deixa eu repassar aqui Esse espaço Para a gente Reambientar Tá O que eu fiz Eu peguei a planilha E calculei A porcentagem de votos De cada um A gente conseguiu acompanhar Até aqui, né Então a gente fez O valor De cada um Dividido pelo valor total De votos E a gente chegou Na porcentagem de cada um Depois a gente criou Uma condição Para a gente poder identificar Quem que venceu Naquela localidade Então quem teve mais De 50% dos votos A gente exibiu o nome aqui Beleza? Então a gente criou Uma coluna Chamada vencedor E aí depois A gente calculou A porcentagem De quanto que o vencedor Teve ali naquela localidade O vencedor Não um candidato Ou outro Mas o vencedor E por fim A gente calculou A diferença de votos A diferença percentual de votos De um candidato Para o outro Então no caso aqui O vencedor Foi Lula E a diferença Foi de 4% Nesse caso Oi? É a diferença A diferença É em pontos percentuais Pontos percentuais Bem observado Não de porcentagem Pontos percentuais E aí a gente tem aqui Se o Bolsonaro vencer A gente vai ter sempre Um valor negativo E a diferença Vai ser no negativo Se o Lula Venceu Essa diferença Vai ser no positivo Beleza? Temos essa planilha Para jogar no Flourish Então a gente vai lá No Flourish agora Aliás A gente tem que achar O mapa de Minas Gerais Vamos achar O mapa de Minas Gerais Eu vou colocar Shapefile Minas Gerais Municípios No Google Shapefile Minas Gerais Municípios Shapefile Do jeito que eu sinto aqui Shapefile E aí Como que eu peguei Onde que foi que eu peguei? Foi no Ipea? Acho que foi no Ipea É isso Aí no Ipea No site do Ipea Vocês vão lá em Minas Gerais E vocês já vão baixar Um arquivo zip Está vendo? Não descompacta Esse arquivo zip Então aqui Você digitou lá O terceiro resultado É o site do Ipea Que é o Malhas Ipea Dio Aí você clica Lá em Minas Gerais Lá embaixo E ele vai baixar Um arquivo zip Não Não mude esse arquivo Esse arquivo zip Tá? Aí a gente vai em Mapshaper.org Mapshaper.org Por que nós estamos fazendo isso? Porque esses arquivos normalmente são muito grandes Tem 4 megas Não precisa ser tão grande assim Então nós vamos dar uma diminuída Na resolução desse mapa Cusando essa ferramenta Que é o Mapshaper.org Beleza? Vocês vão clicar aí Nesse botãozinho E selecionar o arquivo zip Que vocês acabaram de baixar E aí vai aparecer essa janelinha aí Aí você pode importar mesmo Importa do jeito que está aí Aí vai aparecer o mapa Desse grande estado Que é a media app Aí nós vamos lá No Simplify Importa o zip Importa o zip mesmo O arquivo zip mesmo Mas eu tenho 4 Artigos dentro da pasta Não Não Você não descompacta Ah Você coloca a pasta inteira Você coloca o zip O arquivo zip Ah É que ele descompactou O arquivo Compactou? Não Não Volta ele Então compacta aí Manda o arquivo zip pra lá E aí vocês vão lá em simplify Lá em cima Simplify E aperta Aplicar E aí vai aparecer Uma barrinha aqui em cima Nós vamos colocar essa barrinha Em 1% Veja que não mudou Tanto a característica do mapa Você coloca em 0 Ele fica parecendo um vitral Olha lá Coloca em 1% Você não perde Característica E ele tá ótimo Pra visualização na web Entendeu? Tá ótimo É isso Beleza? Esse arquivo do IP É um problema Eu tentei fazer Ontem isso Porque Num arquivo normal Você só vai em export Lá no canto superior direito Lá em cima Você vai em export E aí o que a gente quer É GeoJson Aí você coloca export E ele vai dar erro Esse arquivo Esse arquivo daí Então a gente vai exportar ele Pra shapefile mesmo E ele vai baixar o shapefile E aí A gente vai digitar no Google Shapefile To GeoJson Shapefile To GeoJson E aí vai ter esse My GeoData Com o Cloud E aí É o segundo link Vai Checkfile To GeoJson E aí vai aparecer isso aqui Convert Share Me chamar Me chamar Me chamar Me chamar Online Aí você clica aí E aí você Joga o arquivo Que você acabou de baixar Não o arquivo IPA Mas o arquivo que você acabou de baixar Ele já está com 132 cabais De 4 mega Ele foi pra 132 cabais E aí você Converte ele Continua aqui E ele vai te dar Um arquivo GeoJson Maravilhoso Você vai clicar em Convert Now Daria mas fica pesado Ah pra carregar O mapa Fica pesado Oi? Tá pedindo pra você pagar Se ele está pedindo Pra pagar É porque está Todo mundo acessando Com a mesma conexão Ele está achando Que é uma pessoa Só que está acessando O que nós vamos fazer? Lá na parte Do Google Drive Lembra Daquele documento Eu tenho o arquivo GeoJson Então pode confiar Que é esse aí Tá pronto Tá convertido Então vocês vão lá E pegar aquele arquivo GeoJson Que está lá Salvar Aí eu não vou contar E eu não vou contar pra ninguém Vou falar pra todo mundo Pra vocês Converterem Tá? Mas é um arquivo Que ele vai Ele vai aparecer Isso aqui É esse Region Conto GeoJson Ele é um arquivo Que é assim Olha o tamanho O inimigo dele Beleza Aí agora sim Nós vamos no Flourish Agora a gente está pronto Pra essa guerra A gente vai no Flourish E carregar um mapa Em branco Vai carregar um mapa Em branco No Flourish Esse aqui Beleza E aí O que nós vamos fazer agora Lá na parte de dados A gente vai Enviar um arquivo Mesmo Que aí nesse caso É o arquivo GeoJson Que a gente Acabou de importar Beleza Nossa gente Ai desculpa gente Então tá Tá todo mundo vendo Uma parada parecida Com essa aqui? Tá vendo? Se a gente colocar Valor 31 Apareceu aí gente Isso aí Apareceu? Então tá Então a gente ainda vai ter que fazer mais uma coisa Que é o seguinte Esse arquivo Isso é um problema Desconcurecionado De vocês Esse arquivo Só que aí eu não vou falar Pra vocês fazerem isso comigo não Porque vai demorar muito Esse arquivo Ele tá dando problema No acento Tá vendo? E aí ele tem uma coluna Sem acento Então ele próprio Reconhece Que ele tem problema Com acento E tem uma coluna Sem acento O que que nós vamos fazer Que eu fiz Nesse aqui Eu fiz Aqui Uma função Em Script do Google Pra converter Todos os acentos Em letras normais Então eu criei uma função nova Que se chama Replace Accented Que é essa aqui Só o meu vai ter Se vocês copiarem Talvez lá Vê se aparece No Google Sheet Você tem Place Accented É então É Você pode comprar A forma direta Mas vocês já estão aí nessa Vejam Que vocês podem usar Se vocês quiserem Vocês não vão precisar usar Porque a coluna Na planilha A coluna de município Ela já tá sem acento Porque eu já fiz Essa conversão Tá Então vocês não vão precisar Fazer Mas isso é um problema Vamos lá no Flourish E vamos fazer uma Higienização Aqui de colunas Tá Vamos apagar a coluna B Vamos apagar a coluna C Vamos apagar a coluna C Enfim Apaga todas as colunas Menos O sem acento Todas as colunas Menos o sem acento Que aí vai ficar aqui Só vai ficar Essas duas colunas Beleza Tem dois jeitos De importar esses dados Agora A gente pode Ordenar Por ordem alfabética E copiar E colar De um lado Para o outro Ou a gente pode Fazer O upload De dados E Fundir As duas tabelas Usando uma coluna Semelhante Que é a coluna De municípios Tem os meus municípios Então quando a gente Funde as duas Ele vai olhar assim Ah ó Qual que é o valor Que tem nessa coluna De sei lá Da mantina A esse Então eu vou colocar Aquilo lá E aí ele faz Essa mesclagem Automaticamente Para você Tá Então vamos fazer Para não perder a consistência Vamos fazer do jeito Que a gente vem sempre fazendo Que é o Ctrl C Ctrl V mesmo Então a gente vai colocar Aqui em ordem alfabética Municípios E aí a gente vai copiar Aqui Todas Todos os dados Aqui E a gente vai lá No Flirt De novo Vai criar uma coluna Na direita Colocar aqui Em ordem alfabética E A gente vai dar O Ctrl V Que é isso E aí ficou assim O meu Então vou mostrar de novo O que eu fiz Eu coloquei Os municípios Aqui em ordem alfabética Copiei a partir Da coluna B Para frente Fui lá no Flirt Criei uma coluna Direita Fui lá no C1 E apertei Ctrl V E aí ele ficou Tudo Tudo ajeitado Lá Do jeito que tinha que estar E aí Na coluna Nome Eu vou colocar O nome do município Tá Então é a coluna B Então sem acento Tá aí Que a gente pode trocar Para nome do município O valor É o K Que é a diferença Entre votos Diferença de votos E aí a projeção Eu vou usar Essa Equirectangular Mesmo Que é a De Atlas E aí ele vai parecer Meio assim Tá Esse meio Essa coisa Meio espiritual Mas não tem Vai ficar bonito Então vai Vai no privil E agora Aí coloca Esse alto Aqui Acho que ele ficou Pequeno Oi O mapa Tá bem pequenininho Gente O mapa parece Bem pequenininho Por quê Lembra que aqui Na projeção No de vocês Deve estar O world Coloca alto Tá Coloca alto E aí espera Uma hora Carrega Se não carregar A gente vai Olhando um a um E aí Tá Tá Esse monte De cor diferente Porque Na parte De region Na region Layer Ele tá Como categórico E a gente quer Na verdade Numérico Categórico Qual o quê Ele vai Tentar olhar Os nomes E ver se cada nome É uma categoria Então se tivesse Por exemplo A mesma cidade Com vários valores Ele colocaria Toda aquela cidade Com uma cor só Só que não é o que a gente quer A gente quer Numérico E como a gente quer Numérico Ele automaticamente Vai me mostrar Uma escala Que vai Do menos 52 Que é a diferença Máxima de votos Que o Bolsonaro Teve a mais Que o Lula 54, 53% Até 70% Que foi a diferença Máxima que o Lula Teve em relação Ao Bolsonaro E aí A gente vai Selecionar Uma paleta Mais interessante De cor Aqui A gente vai Colocar o que Brasil O que nós vamos Colocar Azul e vermelho Azul e vermelho Então vamos Colocar aqui Tem aqui Blue Reds A gente gosta De customizar A cor mínima Aqui Eu vou colocar Como O vermelho Bem forte Porque ele quer dizer Que foi muito Bolsonarista E a cor A outra Ah não Não é vermelho Não gente É azul bem forte Foi mal Azul bem forte E a cor Máximo vermelho Bem forte Só que aí Qual que é o problema Aqui A gente Na verdade A gente pode usar Aqui Uma terceira Cor Para dizer O ponto central Se for muito Perto A eleição Que cor Que a gente Quer dar Pode ser A cor branca Por exemplo Se ficou branco Quer dizer Que aquele Foi muito disputado Aqui Naquele Naquele lugar Então a gente Vai usar Uma Uma paleta Que a gente Que a gente Que a gente chama De divergente Divergente Tem aqui O tipo De escala Que a gente Colocou Sequencial Ou divergente A gente Vai usar Divergente E aí A gente A gente Vê Aqui Se a gente Reverter A gente Vai ver Que O azul Vai ficar Para o Bolsonaro E o vermelho Vai ficar Para o Lula E a gente Vê aqui Com muita Clareza Quais Foram As cidades Que Tiveram Mais votos Para a Lula E mais votos Para o Bolsonaro E a diferença Entre elas Então por exemplo A cidade João Pinheiro Teve uma diferença De 0,87 Ela está quase Branca Está vendo A cidade De Montes Claros 52% Para o Bolsonaro E por aí vai Presidente Olegário Então aqui A gente Inclusive Pode buscar Pelas cidades Aqui Belo Horizonte Tal Consegue ver Entendeu Bolsonaro Ganhou em Belo Horizonte Também Gente Muito importante Muito importante A gente não fez Isso aqui Nessa oficina Mas isso é muito importante A gente precisa Conferir Se os dados Foram carregados Para os caminhos Eu não fiz Esse 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 O ideal É que a gente Faça A importação Dessa base Com aquela Opção Lá De fusão Porque Se é só Ordenar Um Ordenar O outro Porque É igual Isso é meio Preste Façam Normalmente A gente usa O código DDGE Nas duas Tabelas E aí E aí A gente Funda Para poder fazer A fusão Certinho Mas eu Não vou contar Para ninguém Então é isso Gente E aí Vocês podem Editar O mapa Também Pode colocar Título Pode colocar Vocês podem Usar Outros valores Para aparecer No fofato Pode colocar O nome do Candidato Vencedor O nome Da cidade Então sim Mas dá Para ver Claramente Que tem Uma região De Minas Que é a região Norte Que é bem Lurista Mesmo E a região Triângulo Ali Sul De Minas Que é Mais bolsonarista Por isso Que só Minas É meio Do microcosmo Do Brasil Região Norte Penseada Pelo Nordeste O Sul Pelo Sudeste E o Triângulo Mineiro Pelo Centro-Oeste Então é Meio Que a fusão Dos Brasis Tem Cheio Vai Muito bem Nas zonas Eleitorais De uma Proposidade Tem De tudo Cheio Que faz De tudo Que você Imagina Na internet Cara Você digita Lá Cheio Que De não Sei O que Você Acha Não De verdade A comunidade De pessoas Que mexem Com atas Eles fazem Cheio Para tudo E esse Truto Que eu Pensei Para vocês De diminuir A resolução Do Cheio Pai Vocês Podem Carregar Qualquer Cheio Pai Que Que Qualquer Um Cheio Pai Dos Mananciais São Paulo Cheio Pai Das Queimadas De não Sei Da Onde Cheio Pai Dos Bairros Não Sei O Que Cheio Pai Das Zonas Eleitorais Tem De tudo Então Do mundo Inteiro E No Brasil Também Então Usem E abusem Dessa coisa De converter O Cheio Diminuir A resolução Para não Ficar Muito Pesado E converter Ele Para Normalmente O Mapshaker Consegue É Só Esse Aquilo Diminuído Que Ele Está Meio Deixado Tá Mas De resto Só Aquela Penalenta Lá Que Não De jeito Nenhum 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 Pessoal Eu vou Continuar Ajudando Muito Obrigado Quem Quiser Quem Quiser Falar 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 Comigo Tirar Dúvida Coisa e tal Eu vou Colocar Aqui Para vocês Ó Aqui Ó Aqui ó Quem Precisar Falar Comigo Qualquer Coisa Gente É MTR Pires No twitter Pode mandar Um adiante Se tiver dúvida Alguma coisa Ou Interfix Arroba Google Que é o meu e-mail Também Então Obrigado demais Bom dia Boa Delírio Boa Brasil Carregou? Carregou T 여러분들 Obrigado Oi Boa 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 Boa